Nosso som não estava muito bom, aí o Dell trouxe aqui esse equipamento, vamos ver então como é que funciona Como a gente já contou pra vocês, a publicidade, na maioria das vezes você tem um storyboard cena a cena O que facilita muito o processo de edição, porque o montador na publicidade ele tem pouco tempo pra editar o filme, os prazos são muito corridos A gente costuma receber o primeiro corte do montador e devolver alguns feedbacks, muitas vezes o montador encontra, a gente pessoalmente faz alguns ajustes Pipo, fala aí, qual que é a sensação quando você vê depois de assistir o primeiro corte de qualquer filme? Depois que você vê o primeiro corte de qualquer filme, tem a depressão após o primeiro corte Fique longe de janelas, viagens importantes, porque aí você fala que b**** Quando você recebe o primeiro corte, obviamente ele não está finalizado ainda Então você tem esse leve choque, tipo, putz Mas com o tempo também você vai aprendendo e você vai cada vez ficando menos chocado Não desista, porque você não gostou do primeiro corte, não quer dizer que o seu filme esteja ruim Vai mexendo, testa, troca trilha Monta como você pensou, aí depois esquece o que você pensou e monta de um jeito diferente O que você filmou é uma parte do processo que vai ser concluído ainda na ira de edição, depois tem a pós-produção e assim por diante Feito isso, a gente manda para a correção de cor e também muitas vezes alguns efeitos já são aplicados Alguns efeitos que são importantes para contar a história, já são muito importantes para estar na primeira reunião de apresentação Para o filme às vezes não dá trave por causa disso Aprovada a versão offline, vai para a pós-produção com correção de cor, efeitos especiais e tudo mais A produtora de áudio trabalha em paralelo com a gente Estamos aqui com o Tia Zão, nossa assistente em direção, braço direito, esquerdo, jogando ataque, na defesa Bom, essa é a nossa máquina, Mac Studio Super recomendamos para você que quer abrir uma produtora Antes de fazer o filme, de desenhar o storyboard, muitas vezes a gente já filma o ensaio do filme Então por exemplo, essa campanha aqui, a gente faz a história inteira antes de rodar o filme Então, espero que vocês curtam os episódios que estão para vir por aí Se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscrevam para pegar cada vez vídeos mais novos, dicas E conheçam um pouco dos bastidores dessa loucura que é o nosso dia a dia, tá bom? Obrigado e até a próxima, vamos voltar aqui, a gente tem trabalho para fazer